Estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. O gigante da Beira Rio, casa do Colorado, como sempre vibrando nas cores vermelho e branco do Internacional. O treinador optou por um 4-5-1, ou seja, só um atacante lutando contra a defesa. Isso ainda dá certo, Mauro? Muita gente acha que o esquema 4-5-1, 1-4-2-3-1 é defensivo. Como sempre, o mais importante é quem executa essa função mais até do que a posição. Se o cara é habilidoso, se o cara é criativo, pode jogar em qualquer esquema. E esse é um esquema que te dá uma segurança, uma solidez defensiva. E quando você tem pelos lados jogadores incisivos, ou até mesmo que flutuem, mas que saibam criar por dentro, pode ser uma equipe muito interessante, uma transição rápida para a defesa para o atal. E o jogo já começou. Lá vem o tiro. Jogou ali na segunda trave. Conseguiu tirar a bola dali. Rodrigo Dourado. Passe para frente. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Chegou bem, recuperou a bola. Tyson. Tamo, eu soubti. Tamo, eu soub. S Perdão. SaudŞim. Did Ijeira do casongwanza nas tecs, showb, cara. Tamo, tô.